Maze Music Deixa-me chover, eu quero imitar o céu de inferno Água sai do olho e cristaliza, cristaliza Se eu reescrever o meu dedo e se quer saber viver Água sai do olho e cristaliza, cristaliza Eu andava com peso na consciência, mas a culpa é demência Quando és caso destudo, que a tua ausência testa a minha paciência Eu estava ao teu lado e já estava de luto Eu devia ter saído até mais tarde, não cede se não tinha vontade Se não tinha prazer não devia ter gritado e agora é tarde para seres ensinado Eu só perdi tempo contigo, tanto que eu tenho contido Preto que eu tenho escondido à prova de bala Eu fui chão, tu foste cismo, então poupa-me o cinismo Não faças um filme, faz-me-se a mala Fala, que eu ergo a cabeça, faço um touchdown Reunite a man down E what goes around, goes around, goes around Comes all the way back around Deixa-me chover, eu quero imitar o céu de inferno Água sai do olho e cristaliza, cristaliza Amor, eu não troquei de número, eu troquei de pele A vida nova é o que me impele Tu não vês que eu não sou a mesma Eu não mudei de linha, mudei o poema Não tenho raiva, eu tenho pena Dá-me tinta, eu tenho pena E tu não és promessa, és problema O que me ama que não é meu Eu dou um passo curto do céu Casamhar Eu sempre tive medo do fim Sempre tive medo de amar-te Agora que me escolhi a mim Eu não tenho medo de nada Nada me assusta E se dói, se custa, se custa É porque o amor que se perde Dói mais do que o amor que dura, dura Deixa-me chover, eu quero imitar o céu de inferno Água sai do olho e cristaliza, cristaliza Se eu reescrever o meu medo e cê quer saber viver Água sai do olho e cristaliza, cristaliza Inundador 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 Amazing Music Inundador 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 Obrigado.